Fala pessoal, aqui quem está falando hoje com vocês é o Dê e está no ar mais um review final dessa vez de Fumetsu no Anatei que acabou nessa segunda-feira e já teve anúncio de segunda temporada. Então quer dizer que o pessoal gostou muito desse anime e eu vou trazer para vocês a minha opinião do que eu achei do decorrer dos episódios. Porque a Tia já tinha feito primeiras impressões, a nossa opinião era bem parecida, só que eu acabei mudando porque eu comecei a me ligar alguns personagens, mas eu vou contar um pouquinho para frente. Vou só dar alguns recados aqui antes. Primeiro de tudo, se você quer acompanhar o Fumetsu no Anatei, está lá na CurtiWall, só que o momento bom é agora porque você pode maratonar todos os 20 episódios e é bem melhor fazer assim porque você tem uma experiência mais completa do que quem vê semanal. Eu posso garantir que eu fui meio que prejudicado, entre aspas, porque o anime ele não me pegou como ele queria, né? Claro que pegou algumas outras pessoas, né? Eu acompanhei Twitter e tudo mais e tinha gente gostando, só que eu demorei para pegar empatia com os personagens e quando eu peguei lá na metade no Google, para quem viu, eu comecei a gostar da obra e minha mente mudou completamente, né? Então a primeira dica que fica é agora maratone, né? E se vier uma segunda temporada, faça o mesmo, espere, lança tudo, só evite spoiler porque também vai estragar muito a sua experiência. Então, como eu tinha dito, eu acabei não gostando do começo, quando eu vi que era aquele drama que eu precisava me importar com os personagens e eu demoro a ter empatia com qualquer um personagem de alguma obra, eu, quando teve o primeiro drama, eu meio que não liguei e fiquei, ah, vai ser isso, sério? E conforme passou o segundo arco, eu continuei pensando a mesma coisa porque ele é muito parecido com o primeiro. Então, se você vê o primeiro, você já tem uma ideia do que vai acontecer no segundo e assim sucessivamente, né? Só que tem uma diferença, comigo pelo menos, quando chegou no arco do Google que eu acabei de falar, eu já tinha empatia com o protagonista. Então, tudo que aconteceu desse momento pra frente, eu comecei a me importar muito porque eu ligava para o personagem principal, o que não aconteceu no começo do anime porque eu nem sabia quem ele era. Então, essa foi uma das diferenças que acabou mudando a minha opinião conforme foi lançando os episódios. Só que teve um problema, igual eu falei, que eu fui prejudicado em acompanhar assim, porque o clímax de cada arco, né, ele é cortado porque acaba o episódio e aí você tem que esperar o outro. E quando eu entro o outro, eu não tô nesse mesmo clima que eu acabei o episódio anterior. Eu tenho que me preparar tudo de novo para o que vai acontecer. Então, esse é o prejudicado que eu falei e eu acho que maratonando você não tem isso e a obra melhora muito, muito mesmo. Então, eu acabei mudando minha opinião conforme foi lançando os episódios. Eu não lembro com que episódio é o arco do Google, mas esse aqui pra mim foi o melhor. E assim, o final, ele também, ele é muito bom, só que ele é muito bom porque ele foi construído até aquele ponto. Ele não é mais um arco, então, quando você vai ver o final, você vai ver algo diferente e isso é a melhor parte. O que mexeu muito comigo, na verdade, porque eu acabei sentindo mais do que eu deveria. Eu acho que até o que a história quis mostrar me tocou mais do que eu senti pela obra. Não sei se vocês entendem, mas eu tirei da obra e comecei a pensar na realidade. Então, eu até tive esse probleminha e eu pensei nas minhas expectativas para a próxima temporada, né? Porque o que vai acontecer agora? Eu quero assistir, mas ao mesmo tempo eu não quero sentir o que eu senti hoje. Então, esse é um dilema que eu acho que vai passar, né? Conforme for passando os meses, porque parece que ficou para outubro de 2022. Então, até lá, eu provavelmente já esqueci dos personagens e vou ter que voltar tudo de novo até empatia com cada um deles. Eu só espero que não tenha essa mesma fórmula dessa primeira temporada, que foi Arcos com Tragédias. Que seja mudado isso, sabe? Porque deu uma inversão no estilo da autora, né? Que eu acho que é uma autora. E que ela crie outras fórmulas para, assim, surpreender os fãs e todos nós, né? Na verdade, não só os fãs, mas quem já está acostumado com essa rotina que ela criou. E que deu certo na primeira temporada, mas que não fique repetitivo. Um outro ponto positivo que eu acabei gostando é que o estúdio que animou, ele foi bem consistente. Ele não tem aqueles episódios muito bem animados. E outros que, sabe, você nota que o traço está horroroso, né? Ele conseguiu ser bem consistente e, assim, melhorar também o que a gente vê, né? Porque, geralmente, quando a gente vê um episódio clímax, alguma coisa assim, sempre é o episódio mais bonito. Só que os outros, você vê, tem um olho torto, essas coisas. E esse aqui, ele conseguiu tratar com carinho o anime inteiro, junto com a trilha sonora, que estava muito boa. Eu acho que quando tem o final do arco do Gugu, pra mim, que é o melhor, quando chega, acho que no penúltimo episódio, tem uma música muito boa lá tocando, que você entra totalmente no clima. Por isso que eu falo que esse, talvez, tenha sido o melhor arco. Porque ele teve tempo e teve espaço pra ser construído. 20 episódios foi muito bom. Eu fiquei surpreso, porque, geralmente, é 12 ou 24. Esse aqui teve 20. E foi os 20 necessários. Ele não encheu linguiça, igual o pessoal fala, né? Não colocou coisas que não precisava. E nem ficou ruchado, que é tirar tudo que o anime quer te apresentar, né? Então, ele criou esses climas, tudo naturalmente. Como eu falei, é algo meu. Eu mesmo não consigo me apegar a personagens muito rápido. Então, quando acontecia as coisas, eu simplesmente não ligava no começo. Mas não quer dizer que seja algo da obra. Porque pode funcionar com qualquer um de vocês. Então, Fumes Maraté é um anime muito bom. Se vocês puderem assistir, assistam. Porque vocês vão curtir. Principalmente, se vocês curtem drama. Ou se vocês querem chorar, vai saber, né? Então, vão lá assistir Fumes Maraté. Tá completo na Crutchful. Já tá confirmado a segunda temporada. Então, vocês não vão ficar deriva sem saber se vai ter uma continuação. Ou vocês podem ler o mangá lá da New Pop, que eles estão lançando também. E aí, você talvez até acompanhe a história mais rápido do que no anime, né? Mas, o que foi uma experiência diferente foi. Eu não tava esperando isso. Porque eu pensei em dropar lá no começo. Não achei que iria ter futuro. Mas, ainda bem que eu não fiz isso. E deu muito certo, né? Agora, eu quero saber de vocês. Quem assistiu. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se funcionou com vocês, né? Se teve algum episódio que vocês acharam tristes. Só coloque spoilers, né? Porque pode ter alguém que leia. E aí, acabe levando algo sem querer na cara, né? E não é isso que a gente quer. Então, é isso. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Entre no grupo do Discord, que tá bem interessante o que tá acontecendo por lá. Tem live de Rigorashi nos finais de semana. E é isso, pessoal. Um bom anime a todos. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho